Mas eu queria que a minha vida se encaminhasse pro que a gente foi criado e quando você mora em cidade pequena você meio que nasce com um cabresto, assim, ó. O que você aprende desde que você nasce? Cidade pequena é assim. Quem mora em cidade pequena vai se identificar com isso. Você nasce e você aprende o quê? Você precisa estudar, se formar, arrumar um namorado, comprar uma casa, ter um cachorro, dois filhos e um carro. Essa é a sua vida. Viajar duas vezes por ano? Isso, uma vez por ano. Final do ano, em dezembro. E final do ano, enquanto é com a família final de semana? Então, quando tu mora em uma cidade pequena, a cultura da cidade é essa. Quem tem uma vida assim é bem sucedido. Entendeu? Na cabeça das pessoas que moram numa cidade pequena. Então, na minha cabeça, eu já tinha faculdade, eu já tinha um namorado, eu só precisava estruturar a minha família, comprar uma casa e o carro eu já tinha parcelado. Então, eu já tava meio caminho andado, entendeu? Pra vida perfeita. Só que aí, as coisas foram mudando drasticamente, depois que eu conheci o Gabriel. Eu voltei a falar com os meus pais, meus pais ainda não tinham uma base familiar muito boa, porque quando se desestrutura uma coisa, meio que quebra tudo, né? Então, quando eu e minha irmã saímos de casa, só piorou a situação dos meus pais. E aí, a minha mãe começou, ah, eu quero me separar, mas não quero, mas não consigo, não quero abandonar teu pai, porque, né? O meu pai bebia na época, muito, enfim. Aquela coisa de bagunça de família que muitas pessoas se identificam com isso. E aí, quando o Gabriel veio pra minha vida, literalmente, foi quando a gente decidiu morar junto. Eu namorei seis anos com o meu ex-namorado, a gente nunca morou junto, nunca pensou em casar, nunca pensou em noivar, nunca conversou sobre nada. Eu namorei seis meses com o Gabriel e ele veio morar lá em casa. Então, tipo assim, foi muito drástico. As coisas aconteceram muito rápido com o Gabriel. tudo. A gente namorou seis meses, ele veio morar comigo. Eu morava com a minha irmã, ainda na época. Então, ele se juntou com a gente pra dividir as despesas, mas ele ganhava mil e cem reais por mês. Então, ele não conseguia ajudar muito com as despesas. E aí, começou o conflito dentro de casa, porque a gente dividia todas as coisas por igual. E aí, o Gabriel, ah, o Gabriel sempre, tipo, foi muito folgado. O Gabriel é folgado. Então, tipo assim, a minha irmã comprava o iogurte, ela tomava o iogurte dela. A minha irmã comprava um queijo e um presunto pra ela. Ele ia lá e comia o queijo e o presunto dela. Que otário. E aí, começou o conflito dentro da nossa casa. E aí, nesse meio tempo, o Gabriel conheceu o marketing digital, que é o que a gente faz hoje, que é o que mudou a nossa vida. E aí, ele começou a trabalhar com isso. Só que, como a gente morava numa cidade pequena, a nossa mentalidade era o quê? Não existe esse negócio de você trabalhar com a internet. Não existe. Isso não é uma possibilidade, entendeu? Você precisa de um emprego convencional pra ter uma vida convencional. E a gente cresceu sendo instruído dessa forma. Então, eu já era muito diferente da maioria. Por quê? Eu já tinha uma formação, eu já tinha um carro, e eu já morava sozinha. Então, mesmo ganhando pouco, eu já era 100% independente. Eu não dependia dos meus pais pra nada. Mesmo porque eu não podia depender dos meus pais. Eles não tinham essa estrutura pra me dar. E... a gente já era bem fora da curva pelo fato da situação que a gente vivia. E quando o Gabriel começou a trabalhar com a internet, que ele descobriu esse mundo, eu falei pra ele, não vou namorar contigo se tu fizer isso aí, não. Porque isso aí não dá futuro. Não, isso aí é pirâmide. Isso daí é golpe. Porque eu fui criada com a mentalidade de que não existe outras possibilidades. As possibilidades que existem são essas que estão aqui na tua frente. Tu não pode buscar nada de diferente, entendeu? Se tu busca algo de diferente numa cidade muito pequena, que nem Guaramirim, que era onde a gente morava, as pessoas te julgam. E foi o que aconteceu com a gente. Quando o Gabriel começou no digital, que ele começou, né, no primeiro mês ele fez 600 reais, no segundo mês acho que ele fez mil e pouco, e depois no terceiro mês ele já fez 10 mil. E aí eu falava pra ele, cara, isso vai acabar. Isso não existe, não tem como ganhar dinheiro com o celular. Como que eu vou ganhar dinheiro com esse aparelho aqui? Tá louco? A conta não fecha, né? A conta não fecha, nunca vai fechar. E aí eu falei pra ele, cara, olha, eu não vou ficar com você se você continuar fazendo isso aí. Vou botar aqui no pescoço dele. Vai ou racha, meu filho? Porque eu sei que isso é ilegal, eu sei que isso é, na minha cabeça isso era ilegal, isso era pirâmide, isso era alguma coisa que nunca ia dar certo pra sempre. Ouça a cabeça, o que que era? Tabaralho de CLT, catra assinada, FGPS, férias. Isso, férias, décimo terceiro, férias, dezembro, viajar pra praia pra aproveitar. E essa era a minha vida e era a vida perfeita que a sociedade coloca pra gente quando você mora numa cidade assim. Então, quando o Gabriel, né, foi evoluindo dentro do marketing digital, eu tive que ir na marra mudando a minha mentalidade. Porque o Gabriel sempre foi muito aberto a coisas novas, a empreender, ele sempre teve esse espírito. E eu não, eu sempre tive o espírito de que a nossa vida é isso aqui, a gente precisa lutar pra comprar uma casa parcelada, fazer minha casa, minha vida e é isso, entendeu? Eu queria muito ter a minha casa, a minha família, o meu lar e hoje eu tenho uma mentalidade muito diferente disso. Só que, se eu não tivesse aberto os olhos pra oportunidade que o Gabriel tava abraçando, talvez hoje eu também não estaria aqui, talvez a gente nem estaria junto. Chegou um momento da vida dele que ele chegou pra mim e falou assim, se tu não me apoiar, literalmente a gente vai ter que terminar. Nu. Porque eu quero isso pra minha vida, eu tô vendo uma oportunidade aqui e se tu não me apoiar, eu não posso ficar com uma pessoa que não me apoia. Relacionamento é confiança, é um apoiar o outro, é a base de tudo, entendeu? Se a tua mulher não te apoia no que tu faz, uma hora tu vai ter um conflito com ela. Relacionamento são duas pessoas que precisam seguir uma linha de raciocínio juntas, senão, se uma seguir pra um lado e outra seguir pro outro, uma hora elas vão se separar e vão seguir caminhos diferentes. Toma! Então, é isso, entendeu? Anota aí, tá? A verdade dói, aqui a verdade é muito crua. Relacionamento é uma coisa que eu sempre demorei, desde muito nova. Então, eu aprendi muito com os meus relacionamentos na minha vida e hoje eu tenho um relacionamento muito aberto com o Gabriel. Hoje a gente é muito transparente um com o outro, a gente se apoia.